Galerinha, tem como se inscrever aqui no canal e deixar o like, pô, vai me ajudar muito. Você é foda, obrigado. Vai, bora! Chegamos no lugar que eu tanto prometi pra você, né? Um lugar especial, onde eu aluguei com o maior carinho, com a maior dedicação. Procurei certinho, falei assim, não, esse é o lugar ideal onde eu quero fazer meus planos. Que planos? Que eu vou te falar, mas não é hoje. Que planos? João Pedro Almeida Camargo. E rapaziada? João Pedro, só eu na piorinha. E esse daqui é mais um lugar do canal, desse casal aqui, né? Que vocês tanto gostam. Um abração, um beijão pra cada um de vocês. Gente, olha o resultado que chegou. Coitada da... O carro aqui, né? Que a gente pegou um barrinho, né? O René precisa ter dois carros, mano. Porque senão vai aumentar demais a quilometragem da BMW dele e ele daqui a pouco vai perder dinheiro. E acabou chegando meio sujo o carro. E eu falo pra você, eu achei bonito assim. Tá parecendo um carro de... Esse cara é louco. Pega a vela. Pega a vela aí, porque não vai dar não. Ali, olha isso aqui. Tudo sujo. Mas chegamos. Foi mais ou menos uns 7km de estrada de chão. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, a gente saiu de Londrina e veio pra cá, na cidade que fica mais ou menos uns 350km da nossa cidade. Tudo embarriado, mas chegamos. É importante que não chegueu. Olha isso aqui. Olha essa parte do carro aqui. Tô tudo sujo. É verdade. São Paulo ganhou. Verdade. Ô! Aproveita e deixa o like aí, né? Deixa o like aí pra dar aquela... Então, amor, é o seguinte, ó. Vem aqui. Você tá vendo aqui que nesse lugar aqui, ó. Tem vários chalézinhos, né? Lugar bonito. Você já tá vendo aqui. É. Tem chalé lá pra cima. Tem aqui chalé na recepção. Lembrando que a Dani ficou aqui no carro e eu fui na recepção. É, eu entendi. Não peguei a chave. Não peguei a chave porque a chave ela falou que tá na porta do quarto. Mateus Calhares, Dias de Ney, os BN, os Doladores. Eu tô acirada. Eu quero começar mostrando você a recepção, né? Coisa mais linda. Olha o cachorro, caramelinho. Esse é o caramelo. Vem aqui, vem. Gente, que lugar lindo demais. Vai lá ver o caramelo. E o caramelo tá pistola. Ô, caramelão. Ô, meu filho. Que que você tá babo? Que que você tá babo? Vem aqui. Ah, tá mesmo? É, o caramelo normal, né? Caramelo late e depois quando vem um carinho ele para. Ah, olha. Uma doçura, né? Uma doçura. Depois que eu fui mordida eu tô meio traumatizada. Você foi, né? Ó, um lugar cuidado nos mínimos detalhes. Coisa mais linda, linda, linda. Vou usar. Ó. Lá em cima tem o chalézinho. Que que você acha? Que o nosso chalé tá lá pra baixo ou tá aqui pra cima? Ah, eu não sei. O mais caro deve ser... Pra cima, né? Não sei. Ah, talvez? Não sei. Vem aqui, vem. Então, esse daqui é o lugar que vem cá. Nessas duas nozes. Salve, Pedro! Bonito, né? O jardim todo decorado aqui. Colisão, colisão. Colisão. Aqui embaixo, tá certo. Nossa, mas não é pra levar pra cá. Fazer o quê? Salve, Carol! Ele quer pegar o limão da senhorinha, né? Assistir a luta. Ó, o Danilo daqui é uma pousada, onde ali embaixo, ó. É isso que eu ia falar, tô ouvindo. Bem ali, tem uma cachoeira. Mentira! Só que é longe, né? Acho que dá pra chegar, mas só por trilha, pelo que eu me informei. Mano, mas nesses dias aí, foi semana passada. Nesses dias aí, tava frio pra caramba. Cara, mas não daria pra ir pra cachoeira. Então, ó, esse daqui é o nosso chalé. Esse? Não, esses daqui, algum desses. E eu vou te falar que o nosso é o último. Se é o último, é o mais caro. Vem aqui, ó. Vem, vem. Espera aí, espera aí. Ó, o nosso chalézinho. É esse chalézinho aqui. Ó, que bonito lá a vista. Ó, vamos ver a vista primeiro, vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma, calma. O Renan é menor que a Dani? Ai, sozinha rosa. Ó, o buraco. Nossa, coisa mais linda. Como assim, coisa mais linda o buraco? Olha isso aqui. Ai, tô no riozão lá embaixo. Ah, lá, o rio lá, ó. Vamos ver se dá pra vir por aqui pela câmera. Mas lá embaixo, ó, passa o rio. Tem uma cachoeira ali que dá pra escutar o barulho. Fica fio. Fio, né? Fica noitado. Ó, e aqui é o nosso chalézinho. Salve, Osmar! Calma aí que eu vou tapar seus olhos. Foi o dia que Tiago roubou a Ferrari. Foi. Nosso chalézinho aqui. Oi, fica aí, vira as costas. Fica pra aí. Fael RCS deu dinheiros BRL. Dólar 2. Oi. Nem parece que eles foram aí há quatro meses atrás. Não, mas o pior é que não foi há quatro meses, não. Eu acho que, tipo assim, lembra quando o Gui pegou e postou um vídeo? Não, não foi o Gui. Foi os Caçadores de Lenda. Do nada eles postaram um vídeo falando assim, ah, a Dani não tá aqui, ó. Foi viajar. Foi, acho que, semana retrasada. Ou semana, não sei, mas não faz muito tempo, não. Dani. Mano, aí o desgraçado foi, olhou e não mostrou pra gente. Dani. Tem que ir. Ai, gostei. Coloca a mão na macineta ali. Tá. Eu acho que há quatro meses atrás ele foi pra começar a bolar a ideia do plano namoro. Aí, no dia 16, isso, isso. Foi no dia que você foi pra lenda. É. Porque eu lembro que o Bruno... Ah, vou soltar aqui agora. O Bruno pegou e falou isso. Falou isso. É verdade. É verdade. Caçadores de Elite. Quer ver? Olha só. Cadê, 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 cadê? Cadê a minha lenda? Aqui. Caçadores de Elite. Caçadores de Elite. Juan, pois, em... Pra quem não sabe, se quer o YouTube... Gani, tô falando... Então a gente pode estar, mas a gente tá em treinamento. Tá? De boa. De boa. Muito de boa. É. O desafio é chegar ao Necon, mas a partir do momento... Cadê? Não tem um mapa nenhum. Para iniciantes. Renato, tá? Pra gente tá hoje de noite aqui na lenda. Renato autorizou. E a Dani? A gente é vindo de noite na lenda. A Dani ainda não tá presente, porque ela tá viajando com o Renan. Mas... Foi no dia 15 e 16, porque eu lembro que o Bruno chegou pra mim e falou assim... Aruan, vamos lá. A gente vai gravar, porque eu preciso soltar esse vídeo amanhã, porque não tem vídeo pra amanhã. A gente tá fazendo um calendário e os vídeos do clone é do dia 18 pra frente. Você pode ver que o vídeo do clone é no dia seguinte. Fael LCS deu dinheiros BMLR dólares. Olha lá, olha o clone chegando. Eles foram antes, logo após a viagem pra SP. Calma. Tô sem esforça. Ô, deixa o like aí, viu? Deixa o like aí, obrigado. Deixa eu ligar a luz aqui, peraí. Um, dois, três, aí. Calma aí. Ai, eu liguei. Dani. Pedendo teto. Esse daqui. Esse daqui é o lugarzinho da nossa pousa. Sei lá, como é que ele vai falar? É o nosso chalézinho romântico, o chalézinho do amor, o nosso chalézinho dos planos do nosso futuro. Que é esse? O lugar mais... Ai, tô nervosa. Ai, que lindo. Ai, gente, é uma coisa mais linda. Ai, que fofo. Gostou? Não sei uma banheira. Olha isso aqui, gente, coisa mais linda, ó. Eu te amo. Eu te amo. Cara, eu espero que sim. De verdade, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu gosto dela pra caramba. Gente, coisa mais linda, ó. Salve, Carol. Salve, Carol. Gostou? Nossa, que chique. Nossa, que cama linda. Bonita, né? Deixa eu fechar a porta aqui pra nós ficarmos mais tranquilinho, né? Ai, que mal. Eu sabia que você ia gostar. Gostou? Gostei. Obrigada. Isso é pra você. Obrigada. Pra nós. Ah, Bnerd. Se você não tiver essa minha vida, eu ia fazer. Então, quero agradecer muito você por estar na minha vida. E pra gente poder ter momentos mais assim. Ai, gostoso. Mano, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, tá ligado? O homem pode ser fake e uma desgraça, mas ele tratando bem uma mulher, tipo assim, qualquer mulher se apaixona. Ele realmente sendo homem e dando o mínimo, que é o mínimo, tipo assim, mulher não quer que você dá uma casa pra ela, não quer que dá um carro, tá ligado? É o mínimo, é o mínimo. É uma atenção, um elogio, tá ligado? Puxar a porta do carro, ser cavalheiro, é o mínimo. Qualquer homem consegue ser bonito no olho de uma mulher. É, a cama é assim, tá toda enfeitada, toda bonitinha. Ó, tá lindo. Né, tem, tem uma banheira aqui, ó, pra gente poder usar depois. Nossa, que lindo. Dá uns roupão. E olha a vista, olha. Ixi, vai. Olha essa vista. Olha essa vista, Dani, não é nessa vista, não. Sobe, sobe aqui. Já, eu vou ver a sua casa. Sobe aqui. Ai, meu Deus, você chegou. Nossa senhora, Dani. Nicole. Olha essa vista. Ficou feliz. Hã? Ficou feliz. Tem, tem que ir, ó, tem uma redinha. Vagina, fica na entrada aqui. O quê? Vagina. Volta, volta, volta. O que que eu fiz? O que que aconteceu? Tudo bonitinho. O que que tá escrito ali? O que que tá escrito ali? Não dá pra ler. Esse vinho. Ô, Renan, não bebe. Vixi. Ficou lindo. Né? Mais dois vinhos ali, uma Pringles, duas taças, um pozinho, um negocinho de café. Tem, tem uma banheira aqui, ó, pra gente poder usar depois. Pra gente poder usar depois. Dois roupão. E olha a vista. Olha essa vista. Olha essa vista, Dani. Não olha essa vista, não. Não. Dois roupões. Sabe aqui. Derraba aqui a sua casa. Sabe aqui. Ai, meu Deus. Nossa senhora, Dani. Olha essa vista. Tem como ver ali. Tem como ver ali. Tem, tem... Viper. Uma redinha. Uma redinha. Uma redinha. Vagina, fica na entrada aqui. O quê? O quê? Não foi só eu. Não foi só eu. ADM do Aruanda, dinheiros BRL, R$2. Tá no YTE, a luta passa o nome. Não foi só eu. Não foi só eu. Para. Tem como ver ali. Tem, tem que ir até uma redinha. Vagina, fica na entrada aqui. O quê? Imagina. Eu falei que não foi só eu, mano. Não, mas eu vou ficar na entrada aqui na água quentinha e vendo essa vista. Virgínia. Olha que coisa mais linda. Dane do céu. Nossa, amei. Você pintou. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu ver. Olha que imagem. Como é que coisa mais linda? Você, lá da cachoeira lá atrás. A brabuleta ali do lado. Ai, eu adorei. Lindo. Gostou? Vai ser que meu sol nascer. Vai ser bonito. Ai, eu quero um quarto desse para mim. Bonito, né? Vamos morar junto. Bonito. Então, vai ficar feliz. Vamos, no sítio. Ai, os goldens tudo correndo lá fora. Aham. E o carinho rolando o barco. E o caramellinho também. É. Olha a cachoeira lá, ó. Parece que é aqui, ó. Bem nesse ponto. Isso. Mas olha o rio, a corredeira que é. Nossa, será que é lindo? O Renan, ele é muito esperto, né? Porque, tipo assim, normalmente ele já... Cara, esse casal vai dar muito certo. Porque a Dani, ela gosta mais de... De paisagens, né? Aproveitar um friozinho, um chocolate quente. O Renan sempre, ele vai estar perto do rio. Então, o cara é um gênio. Ele vai ao mesmo tempo agradar ela e ele vai pescar. Tô brincando. Olha como que esses dois mudam o meu humor, mano. Já tô até mais feliz. Sim, só que eu tenho uma informação. Ah. Como hoje, hoje eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Aham. Dia quinta, amanhã às seis. Então, não tinha disponibilidade da sexta pro sábado. Tá. Então, fodeu, só vai ficar um dia só? Então, aqui vai ser uma noite. Depois a gente vai pro outro charazinho. Já vai mais seis. Ah, tá. Edinho Barros deu dinheiro. Edinho. Que que é a casaria? Tem. Ai, é verdade. Cara, eu nem sei como é que funciona, mas ó, tem tudo certinho aqui, ó. Frost, tem aqui, ó, madeira. As madeiras já tá aqui dentro também, ó. Para poder... Salve, boto esta ao vivo no Insta KKK. O que que volta aqui? Para isso. Isso. Mas ó, o rio, a corredeira que é... Nossa, será que podia trazer as minhas varas? E na vara já tá aí, para! Tô brincando. Eu tô achando que a Dani vai chegar logo, logo no momento onde ela não vai mais falar que o problema é o PUBG. É uma pescaria. Aí ela vai chegar e vai falar assim, ou é eu ou a pesca, escolhe. Esse aqui é o nosso quartinho, que não vai passar assim. Sabe, Ademi? Assim, só que tem uma informação. Como hoje, hoje eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira. Dia quinta, amanhã sexta. Então, não tinha disponibilidade da sexta para o sábado. Tá. Então, aqui vai ser uma noite, depois a gente vai pro outro charrezinho. Já vai pra seis. Amei, tá? Amei, entendi. Mano, o dente da Dani tá mais branco. Ou eu tô... Ou é a câmera nova do Renan, ou ela tá fazendo clareamento, ou... Alguma coisa aconteceu? Não sei. Carina! Tem. Ai, verdade. Alguma coisa não tá me perguntando assim. Eu nem sei como é que funciona, mas ó, tem tudo certinho aqui, ó. Frosty. Tem aqui, ó. Madeira. As madeiras já tá aqui dentro também, ó. Pra não poder... Como é que abre isso aqui? Dá uma puxadinha, não tem? Deixa pra cima. Pô, beleza. Que legal, né? Ó, minha família! Olha o Renan querendo dar a vara pra Dani rolando no chão de rio. Ó, o banheiro. Aqui é o quê? Ó, o banheiro. Puta, eu odeio esses banheiros. Caralho, esse aqui é o banheiro da vergonha. Que puta que pariu, mano. Ó, na moral, mano. Na moral, gente. Beleza, tipo assim. Tá? Na hora lá, vamos lá, mano. Na hora do vucu-vucu. Demais! Na hora lá, pô, é legal e tal. Você vê a outra pessoa pelada e tal. Mas, mano, vê a outra pessoa pelada tomando banho. Não é da hora, mano. Não é. Porra, você tá no banheiro. Você tá tomando lá, lavando lá o toba. Aí você vai ver teu parceiro. Não, olha que desagradável. Tá? Mas é aquela coisa. Tem que amar acima de todas as coisas, né? Não tem problema. Não tem como. Mas, mano, você tá lá lavando o toba. Aí você vê teu parceiro do lado. Dando aquela freada. Aqui é, mano. Aquele turbilhão dentro da privada. Tinha que tá... Mas, mano, eu ainda voto pra tampar os banheiros. Turbeiro duplo. Isso que eu tinha visto na foto. Ó, cara, não tem uma porta de vidro? Tá. Ah. Tira. É porque normalmente o que acontece é isso. Um tá cagando e o outro tá tomando banho. Nunca toma banho junto. Ah, não. Ufa. Não. Ah, balde susto. Não. Ah, lá. Até eles preferem com porta, tá vendo? Até eles preferem com porta. Não entendi, mas é por causa do papel higiênico? É de vidro? Tá. Ah. Não, não. Ah, não. Ufa. Não. Ah, balde susto. Não, não. Não ia ter como, não. É, não. Você tem que sair do quarto. Você tem que sair do quarto. Mas, já, já. Vamos fechar essa janelinha aqui que depois eu vou no banheiro. Já vai batizar? Não, e vai estar um frio. Ué, mas que que não é? Ué, né? Você faz aquele cocô, tá ligado? Que ele faz assim, ó. Assim lá na privada. Plof. Aí volta a água e pim. Pega lá na bunda, mano. Dói. Nossa, que legal. A água, depois eu tenho que testar ver se é quentinha. Ai, tem uma vizinha pra comer. Minha Deusa, eu vou atar pra de frio. Cadê? Aqui. Ah, já tá no... Vamos comer, tem marshmallow ali. Ó. Mas isso aí é de fundir. Fundicodoro. Fernanda, você gosta? Não. Não? Bom. Fugiu bom. Cara, tá vendo? Eles se completam, mano. Eles se completam, tá vendo? Quem em sã consciência vai com, mano? Não, na moral, na moral, chato. Ou eu tô ficando louco ou não tô entendendo nada. Quem em sã consciência chega num chalé junto com a tua amada, apresenta o chalé e tal, já reclama de pegar e cagar e do nada come um ovo de codorna? Salve, Lúcio. Um ovo de codorna do nada. Que isso? É zóio? Cebola. Cebolinha. Não, não. Cebola. Ah, Renan, vai tomar no cu. Aí não dá, mano. Não, aí tá tirando, viado. Mano, não tinha nem que ter isso. Ó, pepino, ovo de codorna, cebola, é... Que isso aqui? Cogumelo. Ah, mano. Tá de sacanagem, mano. O Jonathan vai dar um beijo. Que isso aqui é o nosso quarto? Ó o chip art aí, é o Jonathan ou é o cabçudo do Azaghal? Fake. O mais legal é que tem até uma cartinha aí, né? Deixa eu ver o que tá escrito na cartinha. Tá escrito. Aí, é. Renan e Daniela, estamos muito felizes em sabê-las em nossa casa. Deixem as preocupações de lado e vivem momentos inesquecíveis. Isso, parabéns. Deixou bastante a preocupação de lado. Deixou bastante a preocupação de lado, mostrando eles nos stories o namoro deles, antes deles mesmo. Vocês merecem. Certíssimo. Ricardo, o Nino é a equipe da pousada Salto 7, né? Que é a pousada aqui que a gente... Ô, Jonathan, um beijo aí pra você, mano. Saudades, ô, molecada. O Jonathan da chip art, mandem coraçãozinho aí pro Jonathan, molecada. Porque, mano, chip art, porra, por muito tempo, mano, muito tempo. Aliás, até hoje. Me ajuda pra caralho. Nossa, vinho fino, tito seco. É bom? Não entendo. Eu não gosto. Tem nada de vinho. Não entendo de cerveja, não entendo de bebida. Ah, gostoso! Chocolatinho, nossa. Dá até dor de destruir isso aqui, né? Não, não vamos destruir, não. Então não vai comer? Não, a velha vai ter que tirar, né? Vamos lá fora ver? Vamos. Vamos. Gostou mesmo, de coração? Gostou, velho? Achei lindo, achei chique. Bonito, né? É, e é... Como chama quando você vai no lugar? Aconchegante? Isso. Isso. Aconchegante. Casa de vó, famosa casa de vó. Gante nessa madeira. Mano, sabe o que é o foda? Tipo assim, é que obviamente eu nunca fiz isso. Não, na verdade, perdão. Eu fiz isso uma vez só. Mas tá vendo essas luzinhas aqui? Esse balão escrito love, essa bexiga que depois... Vocês estão ligados que não vem ninguém pra recolher, não, né? É tudo eles que vão fazer isso. Aí você pensa. Mó trabalhão, tá ligado? Pra um minuto. Isso aqui, cara... Isso aqui... De verdade. Vocês têm noção que é dois minutos e depois acabou? É só a impressão. Você apaga e fala uau. Aí depois não. Tira isso aqui. Destruir isso aqui, né? Não, não vamos destruir, não. Não, a bela vai ter que tirar, né? Vamos lá fora, bem? Vamos. Gostou mesmo, de coração? Nossa, ó, bem? Achei lindo, achei chique. E bonito, né? É, e é... Como chama quando você vai no gato? A chechegante. Isso, é raro. A chechegante. A chechegante nessa madeira. Olha o... E nessa madeira. Olha isso que é... Teto. Muito bonito mesmo. Bem de sítio, assim mesmo, né? Bem sítio. Ó, tem a geladeirinha. Nossa, essa geladeira é cara, bem, mano. Essa geladeirinha é cara, já viu? É, dois mil reais. Você já viu também, né? Você já viu também pra comprar, né? É, mano. Cara, essa geladeira... Mini geladeira Brastemp. Olha... Não. Olha isso. Olha... Mano. Cara, é quase o preço de uma geladeira isso aqui. Eu nunca vi isso. Dois mil seiscentos e cinquenta reais. Olha, eu tô ficando louco e vocês vão comprar e vocês vão pagar isso numa mini geladeira. Eu não sei o que que tá acontecendo. Não. A geladeirinha aqui, aquelas Brastemp e Smith, a geladeirinha antiga. A geladeirinha antiga. A geladeirinha antiga. Nossa. Nossa, que é uma refrigerante? Por dois mil e... Madbull. Não. Uma água. Uma água eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Cerveja. A Heineken. Que legal. Que legal. E só que assim, eu já tinha visto por foto. Tá visto, certo? Que eu que aluguei, né? Mas eu gostei muito mesmo de ver assim. Agora eu sei, imagina, sei. Tava surpresa. Ela foi muito linda. Gostou mesmo? Chique, chique. Cheguei o negócio legal. Desde quando a Dani tem esse piercing aqui, porque faz tempo, né? Eu lembro que era só antes um brinquinho, agora ele tá com a argolinha. A gente tem lá no jalapão, né, ó? Ah, é verdade. O ouro capim dourado. É. É. Essa parte aqui é daquele capim dourado do jalapão, ó. Essas coisas aqui de cima. É raro isso aí, hein? Vamos lá ver? Vamos. Nossa, vai tá um friozinho gostoso. Ai, gostoso. Cabeça verde. Oi, barulho. Ó, barulho. Não, escuta. Ó, eu vou deixar em silêncio aqui pra vocês escutarem o barulho que é a corredeira, ó. 3, 2, 1 e quieto, ó. É, 3, 2, 1 e quieto e o... O editor me pega e coloca a música de fundo. É forte, né? É, tá garuando. Eu quero ir para a outra. Ferta já. Então isso que é pra nós. Quero fazer mais vezes. Eu acho que eu sou... É forte, né? Eu acho que eu sou sistemático. Não, vê se é só eu que tem essas ideias aqui mesmo. Vem comigo. Tipo assim, eles estão no último... Na última... No último chalézinho lá pra esquerda, né? Lá pra esquerda. Eles estão lá pra esquerda no último chalé. Aqui já é o muro O muro, tipo assim, da propriedade Beleza Cara, eu nunca pego alguma coisa, tipo assim, do lado do muro Ah, mas Arun, por quê? Porque olha na minha cabeça Eu acho que alguém vai pular o muro E quem for os patos primeiro aqui vai se ferrar Então na minha cabeça, se eu ficar ali Alguém vai pular o muro Vão me render Vai acontecer isso Agora se eu estiver lá no meio de todo mundo Impossível esse cara fazer um arrastão até o meio Ai, tá chovendo É, tá garoando Eu quero ir para entrar mais perto já Mas o muro é alto, tá bom Então isso aqui é pra nós Quero fazer mais vezes isso com você também Eu também Gravando, sem gravar Normalmente o pessoal vai pique pra gravar, né? Mas quero ter uma vida normal Além de ter a vida que nós temos no YouTube Isso aí vai ser difícil, Renan Isso aí por experiência própria E isso também você já tá ligado Vai ser difícil ter uma vida normal A gente tem a nossa vida pública Quero sim ter uma vida Que eu possa ir na casa da Dani A Dani na minha casa Até chegar no ponto de não casar Só que pra não casar eu preciso de algo, né? O quê? O quê? Pra bom entendedor Meia palavra que basta, tá? Pra bom entendedor Meia palavra basta Aqui no caso Muitos de vocês vão pegar E vão falar assim Ah, aliança Eu não Eu já penso no filho mesmo Os casamentos de hoje em dia Ou eu tô ficando muito louco Mas vocês podem perguntar Pergunta pra pessoa aí Que tá aí do teu lado Ah, mas por que você casou? Ah, então Tava grávida, né? Filhos? Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo Fica pra lá Que eu quero conversar Aqui na câmera agora Vai, vai Então tá bom Tá vendo como é que ela manda, né? Tá vendo como Olha, olha essa cara de cínica Safada De cobra, ó Escorrendo aqui do lado Aqui o veneninho dela Ó, tá vendo? Não, não, não Quem vai lá pro filho é você Aqui na câmera agora, vai Nossa, eu vou ficar com o filho Então tá bom, então Filhos Pra nós casarmos Ele rindo de nervoso Ele ficou aparecendo agora Eu juro Ele ficou aparecendo agora O Eliezer lá Quando ele e a Viih Tube Foram contar pra todo mundo Que tava grávida É A galera precisa de um passo Muito, mas muito importante Que é o passo que eu vou tomar Já tomei nesse passo Já, minha decisão tá aqui Falta só, ó Executar ela Que vai ser amanhã O que? E isso que eu tô falando O que? Espionando Nossa, aquelas bolachas de vó É, como é que é o nome disso aí? É, pão de mel? Pão de mel? Tem tudo de quarto? Tem Deixa eu conversar aqui no descrito Se fosse Carolina Eu ia gostar mais Amanhã eu vou tomar um passo Final, a decisão Que é realmente pedir a Dani namoro Muito obrigado a todo mundo que assiste aí De verdade, meu, de coração Desde quando lá no começo Falou Danã, danã, danã Começou a colocar aquela pulguinha Atrás da orelha Na minha cabeça Aquela pulguinha Aquela interrogação Na cabeça da Dani Isso a gente foi Trabalhando essa ideia Foi amadurecendo a ideia A gente se conheceu cada vez mais Acabou que a gente ficou E eu só tentando ver O que a Dani tá fazendo ali Mas a lente dele é tão boa Que não dá pra ver nada dela ali atrás Tá tudo embaçado Nesse casal que a gente é hoje Se Deus quiser um casal Que amanhã vai ser um casal de namorado E chegou a hora de destruir a cama Olha lá Tá dando até dó, né? Tá dando até dó O que não vai fazer? Dia primeiro, tira umas 50, 60 foto De todas as maneiras que você quiser Depois você destrói Feito com tanto amor e carinho Mas isso aqui, gente, ó Eu acho que depois eles pegam E dá pra usar de novo Porque não é... Ah, não é arte Ah, não é arte É arte Então é pra isso mesmo Ah, é gostoso Foi aqui, ó Isso, põe tudo aí Pra poder não fazer bagunça, né? Ok, a Dani Estamos assim Não é igualzinho o outro Salve, João! Ah, não Fica tudo... É verdade Tem que tirar esse... Mentira O Dinho já ganhou? Não, é impossível Não, não é possível Impossível Mas já? Mas já? Cadê? Luta Mas já? Não, peraí O que é isso, sabe? Luta é isso O Dinho Fizou da bola alguma... Aonde isso? Um lutador mais técnico Mais técnica Que o Christian Conseguiu ali Aproveitar o momento certo Depois daquele golpe Que eu adorei E vou pegar realmente Pra fazer o meme ali Aquele upper No final do primeiro round Achou o espaço correto Conseguiu colocar uma mão dura Bastante de... Mas já? E conseguiu aí, então Cinturão dos influenciadores Pra conta Vamos ver Quem ele vai desafiar Será que esse cinturão Ele falou que quer defender Por muitos e muitos anos E será o próximo na lista Meu Deus A galera tava reclamando Que travou na hora aí, mano Do nocaute Foi mal, mano Não foi a minha live Que travou, tá? É a transmissão do canal O aplicativo Meu Deus É Ainda bem que eu não reagir Porque não ia durar muito tempo Mas ô louco, Christian Tudo espalhado, né? Mas o Christian chegou A se preparar realmente? Enfim Então é isso, gente Vamos dar uma descansadinha agora Da viagem, né? Que a gente dirigiu Bastante tempo Vai Eu te amo Legal, né? Gostou mesmo da surpresa? Amei Achei tudo muito lindo É bonito, né? O lugar bonito A decoração feita É muito bonita Eu ainda acho Que eles deveriam Ter ido lá pro norte Pessoal Aí do norte Nordeste Aí, porra Seria mais da hora, hein? Viu? O próprio O próprio pezinho Aqui do negócio É de madeira O coraçãozinho Ó Gostei Agora pode deitar Eu vou terminar Tirar tudo E você vai descansar Eu tô mandando Ó Meu caralho Gostei Não vai descansar Que eu vou encher A banheira também Eu vou usar Eu gostei É, não, não vai E eu tô mandando Eu vou fazer tudo isso Ixi O que é isso? Hoje tem Aaaaaa O Aaaaaa 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 Achei que eu vou Ata do pra cima Aaaaaa Doeu Põe as costas I, off time lapse Tá Ai, ai Que soninho Ele não pode Dar uma dessa Ai, meu Deus do céu Olha, Renan Esses cortes de vídeo E essas respiradas Afundam Depois que volta A cabeça Fica pensando Passa, ó Passa um monte De coisa aqui Ai, ai Que soninho Bom Soninho da tarde A noite teve, hein? Gostoso, né? Bom demais Minha casa já anoiteceu A gente já jantou A gente está maravilhosa Maravilhosa A Dani gravou tudo Para o canal dela Ai, bom demais Eu comi nhoque Saudade do tempo Da minha avó Que ela fazia nhoque Nhoque? Nhoque? Nhoque Franzinho, franzino Tá ligado Mas ele é esperto E ele vai descobrindo As coisas Para fazer Com o machado, né? Cortar a lenha No meio do mato Mentira Isso é mais fácil Isso é mais legal Mas está tudo já no jeitinho aqui Eu só não descobri um jeito Que... Ai, foi Ah, é Para cima Eu falei Então é assim, né? Olha lá Já vem tudo no jeito Só Oxi Caralho Não Já vem tudo no jeito Mano, eu achei que isso aí Era uma tampinha Ele ia tirar um pouquinho De... É um vidrinho de álcool Que ia tacar lá em cima E... Meu Deus Coloca lá Lá embaixo E agora é só esperar A mágica acontecer Ah, já está tudo no jeitinho aqui Para poder pegar fogo Mas eu vou colocar mais... Apaguei Apaguei Segunda tentativa Vamos para estar moeado Pronto, agora com mais calma Agora acesa o negócio aqui Já vou colocar É logo aqui Vai lá Salve Fecha aqui Aqui tem um negócio que regula Ah, quero mais fogo Eu quero menos fogo Então no caso já vou deixar Meio aqui no meio aqui Salve Quentinho agora Quentinho 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 Mas, mas, mas Cara, é que é muito complicado É... É coisa de rico isso aqui, né? Mas vai No fogo, então no caso já vou deixar Meio aqui no meio aqui E o quarto... O quarto vai ficar quentinho Disse... Alço Também Renan Fiorini Com ar-condicionado lá atrás Mas vai Quentinho agora Quentinho, quentinho Vai lá Não, e aqui tem um negócio Esse é ar-condicionado é... Esse negócio aqui é o lençol eletrônico Sei lá, você liga Hot stuff Desliga aí Nossa Coloca no morno, no quente É um desse, minha cara Não é muito quente Eu só adoro, cara Boa Tá bom Então só esperar agora Que a lareira daqui... Ah, já tá quase já, ó Vai lá Já tá quase... Ui, pegou fogo Deixa eu faltar Nossa Fogueira agora acesa Nossa, a lareira tá pegando fogo Mano, eu ia querer fazer um churrasco com isso aí Não ia ser pra... Mano, eu nunca... Mano, eu nunca Acendi uma lareira ou fiz nada disso aí, mano Que legal, gente, ó Isso aí eu acho muito chique Se eu baixar pra cá, colocar no menos, ó O fogo na hora, ele pelo menos fica mais calmo, ó Na hora ele dá aquela bafada E depois, ó, vou colocar no mais Mas como isso? Do nada ele vai Do nada ele para Do nada ele aumenta E essa aqui tá sendo a nossa viagem romântica Nesse lugar maravilhoso Nesse lugar incrível E amanhã, ó, vou te falar 5 e meia da manhã pra você acordar, tá bom? Por quê? Porque vai ter um passeio que a gente vai fazer amanhã Que passeio! 5 e meia, 6 horas a gente tá saindo 5 horas pra descansar esse passeio? É, pra descansar Mas depois que aconteceu o passeio de amanhã Você não vai se arrepender Então, acordem nesse horário 5 e meia da manhã, amanhã a gente acordar, gente Então, vamos dormir mais cedo Bora Porque amanhã o dia promete Então aí, gente, faz esse vídeo por aqui Mas já acabou o vídeo Infelizmente, acabou Porque eles têm coisas a mais pra pegar e fazer Você tá me tirando, né? Tudo tem um fim? É isso Ah, gostei Gostei Não perde isso Nem tudo tem um fim Então é isso Tamo junto, galera Que já é o fim Entendi, entendi, entendi Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.